Eu acordo, abro a janela e o sol brilha Baby vai ser hoje ou nunca, quero te levar pra beat Curtir a proia com os amigos numa boa, até o sol laia Vem garota, mostra a coxa, papi mordo e fica louco quando encosta É uma mocita, eu não respiro, fico perdido quando estou contigo Vem galera, festeja, o verão está pra nós Vem galera, festeja, o verão está pra nós Não há tempo a perder, a perder, não há tempo a perder Quanto mais cresce, mais work desce, life to show, mais truth é A vida é uma só e noite no verão, 41 graus hoje embora ao calçadão Vejo niggas full de cux e não quero mig, tem ampolas na chileira, drink para chiques É uma nigga, faço rap, quem me faz rap e diz baby, confesso que eu te mimo Cause you know that, we so trapped, we've learned about it, we know that people dance I love BBW, you know me I know that my kids dance, I know that my kids dance We know that people dance, I know that twex and not, we know that people have won Yup Non há tempo a perder, a perder, não há tempo a perder A perder, no há tempo a perder Ok Não há tempo a perder Não há tempo a perder Vai ser tatuou Toda na pista, uma maldia nela num clima A vatuxa tá quase na minha, olha Galfina, oh mamma mia Fingarota, moça cuxa, papi morde e fica louco quando encosta Eu mamacita, eu não respiro, fico perdido quando eu estou contigo Tô com tempo a perder, tô com tempo a perder, tô com tempo a perder Tô com tempo a perder, tô com tempo a perder, tô com tempo a perder Ok, segura que me traga Fingarota, festeja, jubilão, está apretado Fingarota, festeja, jubilão, está apretado Bele, 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 be